Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula e como sempre eu vou pedir para vocês alguns materiais como caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, caneta e apontador e quem tiver um dicionário. Vou dar um tempo e logo a gente volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Peço também que vocês anotem a data de hoje, o número da aula, para que vocês consigam se organizar na hora dos estudos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ok, data anotada, número da aula também, como sempre nós fazemos, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Primeiro, nós analisamos esta imagem e as expressões que vinham junto com ela. Na sequência, nós falamos um pouquinho sobre os adjetivos que estavam presentes dentro do texto. Também analisamos as declarações dos especialistas que o texto que o texto trazia para nós. A gente falou também sobre as siglas presentes no texto. Na sequência, continuamos a leitura do texto e descobrimos um pouco sobre os sintomas de quem tem o transtorno desmórfico corporal. E fizemos várias questões de interpretação e compreensão de texto. Para a aula de hoje, nós vamos continuar com a leitura da reportagem sobre a desmorfia corporal. Como eu falei para vocês, é um texto bem longo, mas hoje nós conseguimos finalizar a leitura dele. Antes de a gente iniciar a leitura da reportagem, eu trouxe para vocês essas duas imagens aqui. Você conhece esse aplicativo que está na tela desse celular? Sabe o nome dele? Já usou alguma vez? Acredito eu que vocês devam conhecer. E essa outra imagem aqui, nós temos um garoto, um jovem, segurando o celular, provavelmente ele está tirando ali uma selfie. Vamos refletir um pouco então, que relação será que a gente pode estabelecer entre essas duas imagens e o texto que nós estamos lendo? Vamos conhecer essa relação, vamos passar a ver qual é essa relação com a leitura do texto, continuando a leitura do nosso texto. A desmorfia do Snapchat. Lembrou agora qual era o nome daquele aplicativo da imagem anterior? É o Snapchat. É bem conhecido, pessoal. Continuando a leitura então. Houve um tempo, não muito distante, em que as mulheres chegavam aos consultórios com fotos de modelos ou revistas de celebridades. O objetivo era mostrar aos cirurgiões como gostariam de ficar. Hoje, o padrão de beleza não é mais ditado pelas celebridades, e sim pelos filtros de aplicativos. O alerta é de cientistas da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, que publicaram recentemente um estudo que causou barulho. Segundo a análise, a nova geração quer fazer plástica para ficar parecida com a versão retocada de si mesma na tela do celular. O fenômeno já ganhou até apelido, desmorfia do Snapchat, em alusão ao primeiro app a disponibilizar recursos para afinar o nariz, clarear o tom da pele ou realçar as maçãs do rosto. Ainda há poucas pesquisas que associam o uso das redes sociais ao TDC. Bondera a psicóloga Graziele Bonfim, de São Paulo, autora de uma revisão sobre o tema. No entanto, o grande número de vídeos e fotos postados tende a levar as pessoas a se compararem umas com as outras, o que pode contribuir para o agravamento de suas preocupações com a imagem. Avalia. Então, pessoal, quem já não tirou uma foto e não utilizou esses aplicativos para retocar essa foto? Eu digo para vocês que eu mesma já fiz isso. Seguindo, eu trouxe para vocês, então, a primeira questão. O que podemos entender como desmorfia do Snapchat, segundo o texto? Tem três opções de respostas. Analisem essas três opções e logo a gente volta com a resposta. Tchau. 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 uma cirurgia plástica para ficarem como suas imagens com filtros. É isso que o texto nos traz em relação à desmorfia do Snapchat. Então, quando utilizamos esses aplicativos com filtros para modificar a nossa imagem, afinar o rosto, diminuir um pouco o nariz, aumentar os olhos, colocar maquiagem. Então, quando nós utilizamos esses filtros, nós estamos modificando as nossas características. Por que será? Porque talvez não estamos satisfeitos com ela? Por isso, então, deu-se o nome de desmorfia do Snapchat. Seguindo com a questão número 2. De acordo com a psicóloga Graziele Bonfim, em relação ao uso das redes sociais, podemos concluir que... Letra A. As pessoas passam a se preocupar mais com sua imagem ao ficar se comparando com as outras nas redes sociais. Letra B. O TDC está diretamente ligado ao uso excessivo das redes sociais. E letra C. Os vídeos e fotos postados nas redes sociais levam as pessoas a ter TDC. Novamente, peço para analisarem, responderem e logo a gente volta. Música 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 A resposta da número 2, então, vamos ver qual é. A letra A. As pessoas passam a se preocupar mais com sua imagem ao ficar se comparando com as outras nas redes sociais. Então, quanto mais nós utilizamos as redes sociais, mais a gente fica se comparando com as outras pessoas. E o uso das redes hoje em dia é muito alto. Continuando, então, com a leitura do nosso texto. No Brasil, o primeiro a descrever a desmorfia corporal, coincidência ou não, foi o cirurgião plástico, o mineiro Ivo Pitangui, 1926-2016, lá em 1976. Uma das pioneiras em dissecar para valer o transtorno por aqui foi a médica Luciana Conrado, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Por volta de 2008, quando defendeu sua tese de doutorado a respeito do assunto, ela já ensinava mecanismos de identificação a outros colegas. Afinal, de cada 100 pacientes atendidos em consultórios de dermatologia, pelo menos 14 seriam portadores de TDC. Nas clínicas de cirurgia plástica, o número é ainda mais alarmante, 57. O desmórfico corporal, por mais tratamentos estéticos que faça, nunca está satisfeito. Quando o médico corrige um suposto defeito, ele logo arranja outro, diz Luciana. Para esse trecho do texto, eu trouxe a questão número 3, que diz o seguinte. No trecho, uma das pioneiras em dissecar para valer o transtorno por aqui foi a médica Luciana Conrado. Localize no dicionário o sentido da palavra dissecar nesse contexto. Então, nesse momento, vocês vão precisar de um dicionário para verificar o significado dessa palavra. E quem não tiver um dicionário, procura lá no Google que também você vai encontrar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Seguindo com a questão 4, nós temos o trecho que diz o seguinte. O pronome destacado no trecho se refere a quem? Então, nós temos ali o pronome ele. Eu quero saber a quem esse pronome está se referindo. Ao paciente com desmorfia corporal? Ao transtorno desmórfico corporal? Ou ao tratamento estético? Logo, a gente volta para ver a resposta correta. E aí 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 Vamos ver a resposta então pessoal da questão. Então, por mais tratamento estética, por mais tratamentos estéticos que faça, nunca está satisfeito. Quando o médico corrige um suposto defeito, ele, ele quem? O desmórfico corporal, que é o paciente que tem desmorfia corporal. Então, ele logo arranja outro defeito, ok? Então, a resposta correta é ao paciente com desmorfia corporal. Seguindo a leitura da nossa reportagem. Por essas e outras, a médica aconselha. Ao menor sinal de TDC, o indicado é buscar um psiquiatra. Na maioria dos casos, o tratamento alia terapia cognitivo-comportamental à prescrição de antidepressivos. Enquanto a psicoterapia cria estratégias de enfrentamento gradual para a situação de risco, como se olhar no espelho ou passear, A medicação ajuda a superar entraves, como fobia social, ansiedade e síndrome do pânico. A combinação não resolve a distorção da autoimagem, mas atenua significadamente os sintomas. Para esse trecho do texto, vamos então para a questão número 5. Nesse trecho do texto, é possível identificar Letra A, a solução para quem tem transtorno desmórfico corporal. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Ou a letra C, a medicação indicada para o tratamento do TDC. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Letra B, a indicação do tratamento adequado para pessoas com TDC. Se inscreva no canal 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 Não, porque não foi só a medicação, né? Não é só de medicação que precisa para que seja feito o tratamento desse transtorno É necessário também fazer terapia Continuando, então, vamos para a questão número 6 Em relação ao tratamento do transtorno desmórfico corporal Analise as alternativas para marcar a resposta correta Eu vou deixar para vocês lerem em casa essas três alternativas E responder, na sequência, eu retomo a leitura com vocês e a gente verifica qual a resposta correta Se inscreva no canal 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 Vamos ver, então, e analisar essas três afirmativas É indicado A 2 A combinação da terapia com a medicação É o que vai ajudar a atenuar, como diz lá no texto, os sintomas E a 3 Onde dizem, onde diz que as alternativas 1 e 2 É que estão corretas é que estão corretas é que estão corretas E a 2 pontos nesse trecho? E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 E a 3 Quanto mais cedo o distúrbio for detectado, melhor. Às vezes, a família só procura atendimento quando o quadro se agrava. Aí, há muito pouco a fazer, a não ser internar o paciente. Informa a psicóloga Joana Vilhena Novaes, do Núcleo de Doenças da Beleza do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sem acompanhamento multidisciplinar, os desmórficos corporais podem cometer alto flagelo e até mesmo tentar o suicídio. Na eterna briga com o espelho, o que faz bem mesmo é zelar pela mente. Agora vamos então para a questão número 8 a respeito desse trecho que nós acabamos de ler. Segundo a psicóloga Joana de Vilhena Novaes, é correto afirmar que Letra A Ao detectar o distúrbio, a pessoa deve ser imediatamente internada. Letra B Os casos de internação são raros. Eles acontecem apenas com pacientes que já tentaram suicídio. Letra C O diagnóstico tardio e a demora para a procura de tratamento pode levar o paciente a uma internação. Então, respondam para mim essa questão e a gente já volta com a resposta. Legenda por Sônia Ruberti Vamos lá. Vamos ver então qual é a resposta correta. Então, segundo a psicóloga Joana Vilhena Novas, é correto afirmar que o diagnóstico tardio e a demora para a procura de um tratamento pode levar o paciente a uma internação. Isso foi o que ela disse para nós lá no texto. A letra A diz que ao detectar o distúrbio, a pessoa deve ser imediatamente internada. Não, porque quando esse distúrbio é detectado, a pessoa deve começar um tratamento. Pode ser de uma maneira bem leve, tranquila, certo? O internamento é naqueles casos em que se houve um diagnóstico tardio, a pessoa já está no seu limite, o distúrbio já está bem grave, daí sim, o tratamento não resolve, então tem que ser, a pessoa tem que ser internada. A letra B diz que os casos de internação são raros e eles acontecem apenas com pacientes que já tentaram suicídio. Não, né gente? Tem pacientes que não tentaram suicídio, mas o transtorno é grave. Então, esses pacientes que não conseguem melhorar os sintomas do transtorno com a medicação, com a terapia, daí eles têm que ser internados. Eles não precisam necessariamente tentar o suicídio para que eles sejam internados. Então, vamos seguir para a questão 9. Como podemos explicar esta afirmação? Eu quero que vocês leiam com calma esta afirmação e o que ela significa. Música 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 Ok, vamos ver a resposta que eu trouxe então para vocês. Com certeza, a que você escreveu não vai estar igual a minha, mas se a ideia for a mesma, está ok, certo? A resposta que eu trouxe então é, precisamos cuidar do nosso bem-estar emocional e psicológico para que possamos aceitar a nós mesmos como somos. Então, zelar pela nossa mente é a gente cuidar do nosso emocional, do nosso bem-estar psicológico, certo pessoal? E a gente se aceitar como a gente é, não ter vergonha dos nossos defeitos, às vezes defeitos que a gente acha que tem e eles nem existem, certo? Vamos seguir então para o final do nosso texto. Casos famosos Além do escritor Franz Kafka, outras personalidades já mostraram sinais de desmorfia corporal. Quem não se lembra do cantor americano Michael Jackson, 1958-2009? Ele se submeteu a tanta plástica que seu rosto ficou irreconhecível. Entre outros procedimentos, afinou o nariz, clareou o tom da pele e alisou os cabelos. O ator inglês Robert Pattinson, de 33 anos, admitiu que por se considerar franzino, odeia tirar a camisa em público ou ir à praia. Na ala feminina, a socialite suíça Jocelyn Wilderstein, de 79 anos, estima já ter gasto mais de 4 milhões de dólares, o equivalente a 16 milhões de reais em tratamentos estéticos e plásticas. E a ex-modelo inglesa Alicia Doval, de 40, chegou a perder boa parte do movimento do rosto após se submeter a mais de 350 cirurgias. Deve ser muito triste mesmo, não é, pessoal? Você nunca estar satisfeito com a sua aparência. E para a gente finalizar a nossa aula, para que a gente reflita um pouquinho, eu vou deixar vocês observando um pouco essa imagem aqui, que traz para nós uma diversidade de pessoas. Observem cada uma delas. Cada uma tem as suas especificidades. É uma diferente da outra. E é isso que é o bacana, sermos diferentes, certo? Cada uma tem as suas características, cada uma tem a sua beleza. Nenhuma pode se comparar à outra e nem deve. Nós temos que nos aceitar como nós somos, nos amar como nós somos, para que a gente possa ficar saudável e bem. Então, eu acho que podemos finalizar a nossa aula aqui hoje. reflitam sobre isso, se aceitem, se amem, se respeitem, que eu acho que é assim que deve ser. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E cuidem-se. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.